O principal suspeito do crime é Bruno Rodrigues. Amigo de Jeff, foi ele quem alugou no fim do ano passado a casa onde o corpo foi encontrado. O local passou por uma reforma recentemente, que aumentou a altura do muro e acrescentou uma soleira. Tudo isso para evitar a visibilidade da área interna do imóvel. Nesse vídeo, feito pelo irmão do ator, pouco tempo depois do desaparecimento, Bruno aparece abrindo a porta da casa de Jeff, enquanto ele filma a residência. O primeiro momento quando ele chegue aqui, que foi inclusive o Bruno que entregou as chaves do carro, o Bruno inclusive que entregou as chaves da casa e pertence do Jefferson, naquele momento ele não desconfiava. E logo em seguida, estando com a cabeça saindo dessa situação e pensando, com diversos indícios, começou a desconfiar. Da Tena, a polícia investiga ainda uma falsa promessa de um trabalho em televisão que teria sido feita a Jeff, envolvendo o amigo investigado. Segundo a família do ator, Jeff teria pago mais de 12 mil reais pela suposta vaga. Bruno trabalhou na TV Globo até 2018, quando foi demitido. Em nota, a emissora disse que forneceu à polícia os detalhes do desligamento e que não exige qualquer forma de pagamento para a participação nos programas, nem autoriza terceiros a fazer tal cobrança. Ainda há diligências em andamento e assim que elas forem produzidas e entregues à defesa, essa se compromete a se manifestar de modo mais específico. Foi um sábado muito triste para esta família. Depois de quatro meses de angústia, finalmente o corpo de Jeff Machado foi velado e enterrado na cidade de Araranguá, sul de Santa Catarina. Jeff Machado, de 44 anos, era ator, natural de Santa Catarina, mas morava há anos no Rio de Janeiro. Ele estava desaparecido desde o dia 22 de janeiro e ninguém tinha notícias dele, até que pistas começaram a aparecer. Primeiro foram os cachorros, oito ao todo, que foram encontrados vagando por ruas de bairros diferentes no Rio de Janeiro. Segundo os amigos, Jeff nunca abandonaria os animais. Não tinha quem não gostasse do Jefferson. Ele tinha o poder de reunir as pessoas, de estar muito presente. A gente vai reclamar por justiça até o fim. Datena, a família continuava conversando com o Jeff, mas sempre por mensagens no celular. A princípio, ninguém desconfiou de nada, mas depois a mãe dele começou a achar algumas atitudes estranhas. Por exemplo, ele nunca fazia videochamada e também não conversava ao telefone. Além disso, no mesmo dia do desaparecimento, há registros de uma multa no carro de Jefferson por furar um bloqueio da polícia. Os investigadores acreditam que a infração foi cometida pelo assassino do ator. Pelas investigações, Jeff foi morto dentro de casa, em Barra de Guaratiba, e o corpo transportado no próprio veículo até uma casa, na zona oeste do Rio de Janeiro. O corpo de Jeff estava dentro de um baú de madeira, enterrado a dois metros de profundidade e concretado por cima. O principal suspeito é um amigo de Jeff, que mora na casa alugada desde o fim do ano passado. O investigado frequentava a casa do ator e chegou a ajudar a família de Jeff nas buscas. Dois homens também já prestaram depoimento. Um deles recebeu os cachorros da vítima logo depois que Jeff desapareceu. A polícia quer saber quem entregou os animais a ele e por que depois eles foram abandonados. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso.